Meninas, temos que acordar, lavar uma loicinha aí, organizar uma parte da casa só para as nossas mães ficarem felizes e com o coração limpo e puro. Um beijinho aí à minha mamãe, a dona Dulce, ela que prometeu-me que a próxima semana virá para cá para vir nos mostrar um bocadinho da sua arte aqui na Strong Life. Bem, hoje é quinta-feira, não poderia ser de frente, vamos fazer muito entretenimento e vamos já cumprimentar o nosso primeiríssimo convidado. Bom dia, tudo bem? Bom dia, estou bem. Nós também estamos bem, graças a Deus, é a primeira vez que nós recebemos aqui do nosso programa. Por favor, apresente-se aos nossos telespectadores. Bom dia a todos que estão a acompanhar o programa. Meu nome é Best Omar, cantor. Então, estou aqui mesmo para fazer acontecer. Ui! Mas, diz o teu nome. Best Omar. Best Omar. Por que Best Omar? Teu nome é Omar? Meu nome é Omar, sim. Só que de todos os homares que existem, eu sou o Best. É! Para tudo! É, mas meus convidados, eles se acham. É, a última bolacha de pacote. A última. De todos os homares, tu és o melhor. Existem homares. Então, eu sou o Best. Não que estou a me elevar, né? Exatamente. Tu estás a dizer que és o melhor. Eu sou o melhor. Não dá-te a elevar. Não. Tu estás a dizer que és o melhor. Exato. Ah, ok. Tudo bem. Muito obrigada. O Chef Elton diz que Best é o nome de uma bebida. De uma estrusolina que anda por aí. Sabias? Não, não, não. Umas bebidas assim, de segunda-feira, acho que um gole já dá. Não, não, não. Neyma sabe? Neyma? Não conhece aquela bebida? É? Elton, Neyma não costumava pôr no bebedouro dela aquele metálico. Ah, Neyma. Só sabemos, não é? É isso, família. Vocês sabem que é a Neyma, a nossa Câmara Woman. E nós estamos também com o nosso colega Elton Mianca na realização. E na emissão estamos com o Elias. Elias não fala. Você nunca ouvi Elias a falar uma única vez na minha vida. Elias, penso para me responder já aí no meu ouvido. Bom dia, Elias. Tudo bem? Graças a Deus. Vamos fazer o programa acontecer. A música do nosso convidado está no ponto. Pronto. Best Omar, o que nós vamos ouvir hoje? Ok, vamos ouvir duas músicas. A primeira está intitulada Come Back Home, que significa volta para casa. E a outra é uma cava de lua instantânea que significa com o título Ilha. Ilha. Sim, sim. Ok, tudo bem. Então vamos à música. Eu estou muito curiosa para ouvir estas músicas. Então vamos à primeira música e voltamos para continuar a conversar. Obrigado. Tudo bem? Vamos à música e voltamos já já. Ou-ya ou-ya. Ou-ya ou-ya. Ou-ya ou-ya. A�� smokes És o mar Será tão tão bem difícil Ter que viver neste mundo só Quando tava cá presente Tu me enchias de alegria Mesmo eu não tendo Dinheiro Você sempre me amava Mesmo eu sendo um desgraçada Você sempre me suportava Come back home my baby Tchau, tchau. 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 E os abraços vão para os meus seguidores, meus produtores, Belão de Beats. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí